O corte foi de Chicão, Milton Batata, Gilberto, Feijão, aboteceu mal, Chicão, Wilson Tadei, Fugia Juari, Nelson, ficou meio o campo do São Paulo batido, Juari, Feijão penetrando, Juari, Feijão, Becão na dividida para a equipe do São Paulo, dá para perceber maior vitalidade do time do Santos, aí Claudinho, correndo mais, Nelson, 14 minutos e 30, Nelson, passa bem, Toninho Vieira, Rubens Feijão, Juari pela meia direita, Rubens Feijão, Vai terminar o primeiro tempo da prorrogação, Claudinho, grande tabela, Toninho Vieira por cobertura, Becão cortando, Toninho Vieira, o Santos vai dominando o jogo, Toninho Vieira, É um delírio da torcida do Santos, Claudinho, vindo o primeiro tempo da prorrogação do Morumbi, o placar de zero para o São Paulo, zero para o Santos. Mormiga, nessa prorrogação o Santos está totalmente diferente dos 90 minutos, né? É, nós tomamos o gol, o time sentiu, não podia jogar assim 90 minutos, entende? Nós tínhamos que nos reguardar, tomamos o gol no início do segundo tempo, precisamos de contrabalho, porque nós tínhamos que voltar no segundo tempo para jogar assim. Acontece que nós tomamos o gol, dois gols, era uma diferença enorme, porque não dava para o jogo dessa forma. Tivemos que nos resguardar para jogar a prorrogação desse jeito. Se o Santos perder agora, não me importa, porque a equipe mostrou realmente que era uma equipe de futebol. A maior vitalidade do time do Santos, acho que pode levar, dar uma grande vantagem agora, né? É lógico, você vê aqui dentro da prorrogação, o Santos está tocando a bola em cima do São Paulo, tomando conta da situação. Só mesmo por uma felicidade muito grande, que o Santos pode perder. E o técnico Fulmiga, que já começa a chorar, inclusive. Vai começar o segundo tempo da prorrogação do Morumbi, com o placar de zero para o São Paulo, zero para o Santos. Saindo o Santos, Toninho Vieira. Rubens Feijão. Aí na ponta direita, Claudinho. Toninho Vieira. Claudinho. Antônio Cardos. Ali ninguém do Santos. E o Doutor Batata lamentando. O reverso lateral de Ayrton. Chicão. Bezerra. Ayrton. Se de um lado o torcedor do Santos comemora, do outro lado o torcedor do São Paulo está pedindo para o time ir para frente. Tentativa de Antônio Cardos. Chicão de cabeça. Fernando. E o arremesso lateral é do São Paulo. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo ano um da criança brasileira. Atenção. O senhor Vitor. Vinteiro. Criança. Nós vamos aparecer a nossa caminha de sol. Localizada no... Rubens Feijão. Antônio Cardos. Estourando para o campo de ataque de Uarita Cão. Ayrton. E a bola do São Paulo. Atenção, senhores responsáveis. Vai Bezerra. Está demonstrando muito nervosismo. Não só o Bezerra, como todo o time São Paulino. O jogador principal ao ar do Rio da Polícia Militar. Vamos para o segundo minuto deste segundo tempo da prorrogação. Chicão. Lançamento de Ayrton. Seria para a Juari. Newton Batata. Chicão. Getúlio. Edu. Toque de cabeça de Getúlio para Edu. Não evita a saída da bola. Newton Batata. O arremesso do São Paulo nas proximidades da grande área do Santos. Todo mundo de pé assistindo o jogo. Wilson Tadei. Contra o ataque do Santos lá pelo lado direito com Claudinho. Chega Tecão. Chegou mal. O arremesso lateral para Nelson. Falta de Ayrton sobre Claudinho. O Santos foi fundado em 1912. Já ganhou 13 títulos paulistas. Chegão. Apertado por Rubens Feijão. Levantando Bezerra. Edu. Bola mal passada para Neca. Toninho Vieira. Ayrton na dividida. Nelson de qualquer maneira pela linha de lado. O jogador Clodoaldo estava tão emocionado que nem aguentou assistir o jogo no banco de reserva. Precisou descer nos vestiários para se acalmar um pouquinho. É um jogador que tem muito amor pelo Santos Futebol Clube. Revolução de Bezerra. A bola dividida com o joarinho. Arremesso é do São Paulo Futebol Clube. Quatro minutos da prorrogação. Segundo tempo, zero a zero. Ayrton. Tentou penetrar. O Ayrton não marcou nada. Vai chegando Getúlio. Antecipação de Fernando. Chicão. Zé Cardos. Toque de cabeça foi de Tecão. E a falta que favorece a equipe do Santos Futebol Clube. Vai se levantando Zé Cardos. Gilberto rapidamente na cobrança para o goleiro Flávio. Cinco minutos. Voltando dez. Toque de cabeça de Chicão. Edu. Abriu os braços Fernando. E o Miguel está querendo que o Getúlio coloque a bola dentro da grande área. Para que alguém suba de cabeça. Vai todo mundo do São Paulo para lá. Levantando o Getúlio. Vai sair Flávio. Boa saída do goleiro Santista. Procurava a Neca. Ayrton. Secão. Dormilho de bola do lateral esquerdo do São Paulo. Houve a falta. Cobrança para Bezerra. Vai levantar de novo para a grande área. Subida de Fernando. Getúlio. Levou a marcação de Batata. Bom lance de Getúlio. Morissi. Afastando o Zé Carlos para o Santos. Chicão. Levantou o Morissi. Olha o contra-ataque do Santos Futebol Clube. Nilton Batata. Tem Joarim ali pelo comando. Foi barrado pelo Tecão. Na marca de 6 minutos e 40 segundos. Cobrança para a equipe do Santos Futebol Clube. Gilberto na bola. E a torcida do Santos dizendo que o Santos é campeão. Antônio Carlos bate muito forte. Tiro perigoso. Maldir Pérez. De primeira. Ayrton. Toninho Vieira. Toninho Vieira. Prendeu, puxou. Que lance de Toninho Vieira. Bezerra. Morissi. Boa bola para Morissi. Cruzamento é perigoso. Nelson tirando pela linha de fundo. Esse campeão para o São Paulo. O Futebol Clube cresce a cada instante. A emoção na decisão do Campeonato Paulista. Oito minutos. Faltando sete. Para surgir o campeão de 78. Lávio. Juari. Quatro contra três. Claudinho. Feijão. Boa bola na ponta esquerda para Newton Batata. Getúlio vai recuando. Perceba. Newton Batata. Melhor para o lateral direito do São Paulo. Chicão. Murissi. Edu. Falta de Newton Batata. E vai para a jogada do São Paulo. Getúlio vai colocar no interão da grande área. Já autorizado pelo árbitro João Leopoldo Aeta. Levantando Getúlio. Tirando Antônio Carlos. Zé Sérgio lá pela ponta esquerda. Fernando. Juari. Pauta de secão. É impressionante como o Banco do Santos se levantou para reclamar dessa falta sobre Juari. E ele pede a cobrança rapidamente da pauta. Fica Juari no solo, mas se levantando. Juari também resolveu ganhar um pouquinho de tempo. Nove minutos e trinta para... Para o segundo tempo dessa prorrogação. Cobrando Antônio Carlos. Getúlio. Falta do Newton Batata. Daí para Valdir Pérez. De presente para Claudinho. Na velocidade sobre o lateral esquerdo do Ailton. Vai Claudinho. Recebeu falta do Ailton. Falta feia. Expulsa o lateral esquerdo do São Paulo Futebol Clube. Está expulso de campo. Ailton. Toysen já com a bola fora do alcance do ponteiro direito do Santos. O Ailton é o jogador mais longo do São Paulo. É ele talvez o mais justificativo para o seu descontrole emocional. Ele tem apenas 19 anos. Quatro minutos para terminar o segundo tempo da prorrogação. A torcida do Santos comemora o título aqui no Burubi. Vai deixando gravado Ailton. O Checão está ali dizendo que tem que descontar esse tempo perdido aí para a expulsão do Ailton. Tentativa do Santos. Tentativa do Santos. Lutando o Feijão. Neca. Edu. Muricy. Muricy, Edu. São Paulo com 10. Procura de qualquer maneira marcar o seu gol. Está difícil. Gilberto. Galinho. Tecão. Muricy. Gilberto. Newton Batata. Gastando talvez as últimas energias. Ainda Newton Batata. Saiu o cruzamento. Olha o gol do Santos. Pindando no pé de Caldinho. Galinho. Galinho. Doze minutos e cinquenta segundos quando o Newton Batata arrancou pela ponta esquerda. Claudinho. Félix estava batido. E a furada do Claudinho. Muricy. Cruzamento é bom para a Meca. E o desvio pela linha de fundo. O escandeio para a equipe do São Paulo. Treze minutos e vinte segundos. Cobrando Edu. A bola ronda a pequena área do Santos. E o Bandeirinha deu saída de bola daquele lado. Esse canteio para a equipe do São Paulo. Chicão conversou com o Zé Sérgio. Vai para a grandeira a Tecão. Levantando o Zé Sérgio. Dois do Santos subindo. Getúlio. Bezerra, Claudinho. E a falta cometida por Bezerra. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo ano um da criança brasileira. 14 minutos e 20 segundos. É campeão, é campeão. A torcida do Santos comemora no Morumbi. E a cobrança de falta para a equipe do Santos Futbol Clube. Levantando o Antônio Cardos. E o Batata Getúlio. Valdir Pérez. Vai se esgotar o tempo regulamentar aqui no Morumbi. E o arremesso ainda do São Paulo. Jogadores do Santos pedindo, pelo amor de Deus, para acabar o jogo. 15 minutos. Levantou Tecão. Fala bateu no rosto do jogador de São Paulo. Exatamente Murici. Olhou para o relógio o árbitro João Leopoldo. Aí, eita, vai terminar a partida. Ele disse que está descontando. Não terminou, não. Ele avisou as bandeiras que está descontando o tempo. O Santos está próximo da conquista do título de 1978. Boa bola para a Juari. Olha o gol do Santos. Feijão. Valdir Pérez, sensacional. Incrível a defesa de Valdir Pérez. Aí no Santos. Batendo o Claudinho acima da meta. Uma defesa maravilhosa de Valdir Pérez no fim do jogo. E o Formiga. Com o título na mão. O Aldir Pérez vai buscar a bola lá atrás. Vai terminar a partida. Fim de jogo. Santos é campeão paulista de 78. O mestre do Santos. O trabalho que é acararada aí. É para ganhar até o mundo. Porque ele tem que trabalhar. Eu apenas fui comandante. Um homem que, nas horas difíceis, e nas horas boas, tivesse que correndo. Você nunca deixou de acreditar. Não, não deixei de acreditar. Mesmo após o resultado de 2x0 da partida, porque no segundo tempo do jogo, nós tentamos tirar a diferença. Com a marcação do segundo gol, é lógico e evidente que a equipe tinha que se botar. Para botar na prorrogação, essa forma que nós botamos. De grande, a equipe que eu gosto de ver, e que eu tinha certeza absoluta, ia dar a massa dos torcedores de Santos. Aí um depoimento emocionado técnico por Vigaro Santos. Legenda Adriana Zanotto 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 São dois extremos. Começa a decisão do segundo turno do Campeonato Paulista. Hoje, teremos um vencedor de qualquer forma. Dominando Abel, tem colocado ali pela lateral esquerda, Oderley. Lançamento para ele é bom. Oscar e a Ponte Preta se lançando todo o ataque nesse início de partida. Lá vai Paulo César. Viu bandeira da saída de bola pela linha das Sociais com arremesso lateral para a equipe de Campinas. E a bola já no local correto, Oderley. Dominando Osvaldo. De cá, lançamento de primeira. Bom lançamento. Edson. E a primeira falta marcada que favorece a equipe de Campinas, aí pela ponta direita, nas proximidades da linha da entrada da grande área. Temperatura de 16 graus aqui no Monumbi. No último domingo, jogaram com 28. E pelo aspecto físico, o time da Ponte parece render mais à noite. Principalmente o seu meio de campo, onde tem de cá um jogador já veterano. Cobrança pela equipe Ponte Preta, na. Levantamento perigoso. Afastando Getúlio. Zé Mário. Fora do lance, Abel queria uma falta. Está aí Valdir Pérez Um minuto e cinquenta segundos Primeiro tempo, zero para a ponte Zero para o São Paulo Trabalhando Getúlio Tem Dario Pereira Um pouco mais atrás o Oscar E a falta cometida sobre o jogador Heriberto Renato Serginho no comando na ponta esquerda Assis O Dirley Procura se organizar no campo intermediário defensivo da ponte Abel no detalhe Daí para Zé Mário E o Oswaldo fica mancando ali no círculo central Juninho De cá estava colocado entre os zagueiros Getúlio melhor Renato Bem Juninho, ganha bem Levou vantagem Errou Carlos Alberto Que hora que você ficou sabendo desse problema do Zé Sérgio? 10 para 7 Qual o reflexo disso tudo nos jogadores e no campo? Eu acredito que não vai ter reflexo Porque nós temos uma consciência tranquila do trabalho realizado E daquilo que fazemos aqui dentro Inclusive o Zé está assistindo o jogo Então se nós tivéssemos a consciência tranquila Então teria algum problema Está aí a ponte Lançamento é bom Marcou bandeira, condição ilegal Marcou bandeira, condição ilegal Porque depois houve inclusive um penal Quer dizer, houve não Não seria legal a jogada Porque o lance estava paralisado Mas houve o tranco A falta existiu E o que causa uma certa preocupação no time do São Paulo É a presença do jogador Ney Um zagueiro central Que comete de forma irresponsável Muitas faltas do interior da área Hoje jogando de lateral direito O São Paulo sem o Zé Sérgio E sem o Ayrton E a ponte preta sem o seu goleiro Carlos De qualquer forma É um jogo que se inicia muito bom Com a ponte francamente no ataque Recuperação do São Paulo Renato, Serginho Esse é perigoso Além de ser perigoso Está em uma fase ótima E a bola tocada pela linha de lado Arremesso lateral do tricolor Lá vai Getúlio Assis Getúlio Assis Outra vez Getúlio E a saída do goleiro Luiz Henrique Ou saiu muito consciente Ou realmente está muito nervoso Levantamento para o campo de ataque da ponte Tentativa de cá E a falta cometida pelo centro-amante Paulinho Sobre o quarto zagueiro Dario Pereira O quarto paralisa Chama a atenção de Paulinho O Dario Pereira está voltando A time do São Paulo Depois de ficar aproximadamente Um mês e meio parado Por causa da reforma do seu contrato Que não houve um aceito imediato Trabalhando a posse de bola A equipe do São Paulo Futebol Clube Getúlio No pivô da intermediária Está Almir Heriberto Assis Cercado Ficou batido ali pelo Edson O Getúlio Saiu o Odirley Ganhou bem Lá vai Adel Boa velocidade do ponteiro esquento Da ponte O Odirley Fechou Paulinho também Está aí o cruzamento Oscar Alivia Com muita categoria Paulo César Renato Nenê Tentando Abel Se mandou Nenê Ou a bola para Paulinho Vai para de cá Tentativa com Osvaldo Serginho Ainda o ponteiro Ponte pretano Osvaldo Bom lançamento De cá Darío Pereira Afastou Heriberto Contra-ataque Na base da velocidade E a bola recuada Para o goleiro Luiz Henrique Seis minutos Do primeiro tempo Permanece zero Para a ponte Zero para a equipe Do São Paulo Tocou de primeira Edson Nenê Afastando Ney Nenê Tentativa de Serginho Da equipe Ponte pretana Serginho Do São Paulo Lançamento Para Paulo César É bom Tem condição Juninho Dá essa condição Paulo César Já ficou sem ângulo Bem o delay É a decisão Do segundo turno Do campeonato Paulista Para você Nenê Oderley Abel Levou fácil Fácil Boa jogada Sobre Ney Renato Foi lá Matou a jogada E o Ney Já tomou Três bolas Nas suas costas E já preocupa Bastante A retaguarda Do São Paulo Realmente não é fácil Um zagueiro central Ser deslocado Para jogar Na lateral direita E contra Oderley Da ponte preta Abel E ele já é Um zagueiro central De recursos limitados Ainda improvisado Na lateral direita Pode complicar Todo o sistema Defensivo do São Paulo Porque o Getúlio Do lado esquerdo Também é um jogador Nulo Ele perde o seu forte Que é o pé direito O chute violento O apoio fácil O ataque Tudo isso Fica restringido Porque está fora Da sua posição Cobrança de falta Para a equipe Da ponte preta De cá Junto a bola Momento de perigo Para o São Paulo Futebol Clube Bateu bem Uma grande bola Bola lançada por de cá Bola lançada por de cá Na cobrança de falta De curva de trivela Tem impressão que o Valdir Tem impressão que o Valdir Pérez Tocou nela Dá uma olhada Tem impressão que ele tocou nela Cabo Alberto O Ney parece que está levando algumas bolas nas costas Não é só questão de um pouco acomodar um pouco Porque normalmente a ponte vai entrar nesse ímpeto Então nós temos que segurar os 15 minutos Para depois começar a sair E o Ney normalmente que não vem jogando Pode sentir um pouco os primeiros 15 minutos Mas depois ele assenta Você já respondeu o censo 80 Se ainda não procure o IBGE Lançamento no campo de ataque do São Paulo Serginho Nenê Foi mal Se complicou Luiz Henrique Edson Quando enfeitou acabou perdendo a bola Bola de graça para a equipe do São Paulo Dario Pereira Almir Oscar 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 Dicar na brincadeira Ali pegou o tornozelo do Oscar São amigos Lançamento errado do Paulinho Bola de presente para a retaguarda do São Paulo Na marca de 10 minutos 30 segundos Primeiro tempo Morumbi 0 a 0 Almir Vai para Valdir Pérez Aquilo que o Carlos Alberto Silva disse É uma verdade São Paulo tenta esfriar O time da ponte Juninho Exagerou Mas aposta de bola Ainda para o time campineiro Osvaldo Liberdade para Nenê Odirley Já no campo de ataque da ponte Paulo César no combate Ganhou Odirley Só que entregou mal Bem Assis Boa pinta Vai se mandando Getúlio Lá pela ponta esquerda Assis ainda Renato O ataque do São Paulo É bom Serginho pelo combando Está aí o cruzamento Olha o Paulo César Bem Nenê Roberto Nunes Morgado Estava em cima do lance Se errou É porque quis Porque distância Não tinha nenhuma Ele estava ao lado Do jogador Edson da ponte E o erro foi claro O jogador não teve a intenção De tocar A mão na bola E ele melhor do que ninguém Viu Porque ele estava muito bem colocado O zagueiro Pontes Pretano Entrou para disputar A aposta da bola Serginho ergueu o pé Puxou a bola Tocou no braço Do jogador Mas foi absolutamente Involuntário Getúlio também cobra bem É uma boa situação Para o São Paulo Futebol Clube Aqui no Morumbi Barreira da ponte Cobrindo o canto direito Lá vai Getúlio Luiz Henrique preocupado Heriberto passou Lançamento de Getúlio Apenas o tiro de meta O Getúlio é um jogador Que tem a característica De bater forte Colocar não é o seu forte não E a ponte preta Não perde tempo Nenê Daí para Abel Recebe falta de Ney Na bola de cá Odirley Lançamento para Abel Saiu Oscar Na cobertura Ficou Paulinho Na grande era Com Dario Pereira Abel Odirley Lançamento do Ney O Ney matou a bola no peito O torcedor de São Paulo Se assustou Achou que ele tinha levado O ombro mais O ombro esquerdo Mais que o direito Nenê Virando para Juninho Edson De cá pela meia direita Para receber Edson insiste Vai em diagonal O Deirley fugia Dario Pereira voltava E a bola é do Valdir Pérez Neste sábado 10h30 da manhã Um grande Encontro internacional Itália Iugoslávia Direto para você De Gênova Paulo César Renato Obrança de falta Para a equipe do São Paulo Futebol Clube Aí nas proximidades Da grande área Vai para a bola Ney Os dois jogadores Da barreira da ponte preta Um deles O Deirley Outro de cá Deixou ali a posição Para Abel Lançamento de Ney Olha as sobras Getúlio Renato Na dividida Nenê Tocou pela linha de fundo Um escanteio Para a equipe do São Paulo Mais uma vez Acorda a torcida Do Tricolor Cobrança de escanteio Pelo lado direito Lançamento de Heriberto Ficou no meio do caminho O goleiro Olha a chance Nos pés de Serginho Do São Paulo Futebol Clube Quando saiu mal Luiz Henrique Ficou no meio do caminho Ele revelou E você pode notar aí Na repetição Ele revelou O seu nervosismo Neste lance Agora Realçou o seu nervosismo Ele saiu Afoita dentro do gol Tinha que sair Bem mais atrás Para cercar Tentou interromper A trajetória da bola E se deu mal Quase que o Serginho Faz o gol Por culpa sua Luiz Henrique 15 minutos 50 segundos No primeiro tempo Zero para a ponte Zero para o São Paulo Desvio de Oscar Arremesso lateral Da alvinegra de Campinas O goleiro da ponte Luiz Henrique Tem apenas 20 anos E só jogou 4 vezes Neste campeonato paulista Levando 3 gols Ele tem apenas 6 meses De profissionalismo Antes disso participou Da seleção brasileira Que foi a Toulon A seleção brasileira De novos Como reserva Do jogador Marola Olha o São Paulo Olha o São Paulo descendo Renato Ele pelo flanco direito Edson Juninho Nenê Ele tem no lado esquerdo Odirley Repare só Se quiser tem Abel Um pouco mais aberto Combate de Paulo César Paltoso Abel Cortou Paulo César E deu certo Ele fez um lançamento Para o Serginho Impedindo Acerta o Bandeira Confirma Com muita precisão Márcio Campos Salles Jair Piceno Mapa da mina da ponte É a ponta esquerda É nós temos que forçar Os dois lados No plato da direita Nós temos que forçar E bastante O braço do impedimento Juninho Não corta a luz É Mário Adiantou demais Na dividida ganhou Boa bola Para Oswaldo De cá vai penetrando O cruzamento Para Paulinho Paulo César Apertou de cá Heriberto Zé Mário Assis Serginho Vai correndo Pelo miolo Edson Bem no lance Domina bem Para a equipe da ponte Ainda Edson Oscar Gool De Paulinho Para a equipe Da ponte Na indecisão Oscar Valdir Pérez Paulinho foi mais rápido Que os dois Primeiro gol Da ponte Em São Paulo No Borumbi 18 minutos e 30 Repare Só na indecisão Como foi rápido Centro da Mante Ponte Pretano 1 para a ponte 0 para o São Paulo O Paulinho Teve uma vivacidade Impressionante Neste lance Ele ficou atrás Do Oscar Para dar A segurança Que o Oscar Necessitava E você pode observar Bem aí Justamente para esperar A bola chegar Quando o Oscar Sentiu que a bola Era toda sua Ele rapidamente Com muita agilidade Com muita velocidade Passou a sua frente E tocou Na bola Surpreendendo o próprio Valdir Pérez Mas ele ficou atrás Justamente para dar A impressão ao Oscar De que a bola seria a sua Oscar Quando o Oscar parou Esperou Não vinha ninguém Combatendo O Paulinho parou também Quando a bola Estava próxima ao Oscar Que ele apareceu Para tocar Esse foi o 15º gol De Paulinho Nesse Campeonato Paulista Um jogador que está emprestado Até o dia 31 de dezembro Pelo Vasco da Gama E o de cá Numa dividida Com o Heriberto Parece que levou ali Um encontrão Eu não sei Se foi o Morro Se foi o joelho Do Heriberto Que acertou O estômago do de cá Mas que houve A falta houve O Roberto do Nismogato Não deu nada Um para a ponte Zero para o São Paulo No Morumbi Se você é um dos poucos Brasileiros Que ainda não foram Recenseados Procure o IPGE E a bola foi colocada Pelo lado Para fora Para que pudesse ser Atendido de cá O São Paulo Não retribui Está jogando Dario Pereira Oscar Apertou de cá Dario Pereira Tem colocado Ney pela lateral direita O time do São Paulo Parece um pouco perdido Getúlio Getúlio Lançamento de Valdir Pérez Odierley Melhor Oscar Paulo Cesar Recuperação de De cá Colocando pela linha De lado Arremesso do São Paulo Futebol Clube Lançamento de Ney Lutoso é Mário Leva vantagem ao São Paulo Levava pelo menos Abel O Ney quase quase Derrubou Paulo Cesar Falta de Oscar Sobre Paulinho Dois jogadores da ponte Foram Atingidos A frente do Bandeirinha E a frente do juiz Roberto Morgado O de cá Que reclama Levou um toque Sutil no tornozelo E antes disso O Ney tinha atingido O Abel E entrou maldosamente Para atingir O jogador adversário E o juiz Fez vistas grossas E a pequena Torcida da ponte Mas com muito calor Gritando Ponte preta Ponte preta Tanto é verdade Que a torcida do São Paulo Já está cheando Outra falta Mas o Ney Não sei se termina Esse jogo não Nenê Dario Pereira Assis Getúlio Dario Pereira Toca de cabeça Que seria para Serginho Lançamento é bom Para Renato Vem, Nenê Escanteio Para a equipe Do São Paulo Lá para o lado esquerdo Saiu cartão amarelo Para Edson Obraça para Getúlio Na grande área Renato Serginho Paulo César Tem Assis também Agora saiu bem Luiz Henrique E a falta cometida Pelo jogador Almir do São Paulo 1 para a ponte 0, São Paulo 23, primeiro tempo Morumbi De cá Almir pegou Sem bola De cá Não é amarelo Não, hein Não seria o amarelo A segunda vez Que acontece No mesmo local Com o mesmo jogador A primeira vez O senhor Roberto Morgado Fingiu Não ter visto A verdade é essa A segunda vez Ele vai e cinicamente Mostra o cartão amarelo Para o jogador Isto é agressão Não foi um lance normal De disputa de bola Ele foi na perna No tornozelo Do jogador de cá E conseguiu atingir Por duas vezes Então isto não pode ser considerado Pelo árbitro Pelo mediador do jogo Como uma disputa de bola Tem que ser considerado Como uma agressão E a agressão É passível de expulsão Tinha que mostrar Na verdade O cartão vermelho E o interessante É que o Márcio Campos Salles Que você via no detalhe Dizia para os jogadores A ponte seguindo Não adianta ficar nervoso Não Usa a cabeça Fica quieto Tem um juiz em campo Agora precisa ver Se o juiz também Vai interpretar a regra Como deve ser Talvez seja um mal Até do hábito brasileiro Ele só dá cartão vermelho Na segunda agressão Na primeira agressão Não, ele dá amarelo Mas a agressão é claro Tem que botar para fora Já aí Parece que o pessoal Não está tendo muita calma Com o de Carnau Não, né? Não acertando ele É Inclusive o número 5 do São Paulo Está fazendo jogadas aí Que no futebol Não é admissível É bola recuada pelo Osvaldo Para o goleiro Luiz Henrique 24 minutos do primeiro tempo Um para a ponte preta Gol de Paulinho Zero para o São Paulo Nenê De cá Oscar outra vez Na cobertura do Ney Essa é a de Paul Tabel Cobrança para o lateral esquerdo Ponte preta Não deixando para de cá Zé Mário Sai da metade da cancha Vai lá para o interior da grande área É um jogador alto Serginho também Abel De cá deixou para o Dirley Fica ali com liberdade para receber Vai aí Valdir Batendo o casteiro Dirley Heriberto Osvaldo Ajude o IPGE a encontrar você E responda também o Censo 80 Oitenta Houve o toque de Edson Cobrança para a equipe do São Paulo No seu campo de ataque Lá vai Getúlio Lançamento para Serginho Luiz Henrique Saiu bem na cabeça de Serginho Vai aí para Zé Mário Nenê Vai com a bola dominada Pivô da intermediária Osvaldo fugindo ali pela meia direita Ninguém dá combate Vai embora Nenê Nem esqueceu a bola Oscar Domina bem Serginho Foi tão bem que foi com a mão Por isso que a bola parou assim daquele jeito Juningo E o arremesso de graça para a equipe do São Paulo Você já respondeu o Censo 80 Se ainda não procure o IBGE Sempre lembrando Se a ponte venceu com os 90 minutos Terá também que vencer a prorrogação de 30 minutos Nenê Odirlei Abel Na dividida Ganha bem Paulinho Só que entregou mal Está jogando o São Paulo Pela zaga lateral esquerda Com Getúlio Se posiciona para receber Heriberto pela esquerda Exatamente lá Correndo Almir Pelo círculo central Getúlio Assis fica realmente como um centroavante Almir mal Bom lance Está aí a ponte descendo Zé Mário Se manda Abel Que velocidade É só tocar para ele Impedido Mas fica um buraco na defesa do São Paulo Pelo lado direito Falta de Odirlei Ney Renato Levou a três jogadores Bom lance Paulo César Na bola Nenê Outra vez O arremesso lateral É do São Paulo Ney Saiu o cruzamento para a grande área Afastou Juninho Lançamento longo lá para Paulinho Tem dois jogadores no São Paulo E o Paulinho estava em cima da linha Que divide o gramado Darío Pereira Corremessa da ponte Tecnicamente não é o mesmo espetáculo Do último domingo Pelo menos por enquanto Mas é um jogo muito bom São Paulo procura agora Tomar a iniciativa De atacar Mas ainda está um pouco atabalhoado Em campo Deixando um vazio muito grande Na sua defesa Em consequência Do seu meio de campo Que está marcando muito mal De cá Marcação de Almir Falta de de cá Cobrança para Ney Falta do Nenê Jogadores do São Paulo No banco procurando o aquecimento Porque a temperatura realmente está muito baixa em São Paulo E o Márcio Campos Salles chama a atenção do ato da partida Vamos ver o que vai acontecer Chamou a atenção Deve acontecer alguma coisa No banco de reservas Da ponte preta Ele está se queixando De um excesso de movimentação No banco do São Paulo Disse que é a primeira vez Que o banco se levantar Ele coloca todo mundo no chuveiro Vamos ver se ele faz isso mesmo Apenas para posicionar bem O nosso amigo da Rede Globo O banco da ponte Exatamente Cobrança de falta para a equipe do São Paulo Heriberto Ney Faltando 14 minutos Para o encerramento do primeiro tempo Aqui no Morumbi No intervalo vocês terão Fernando Vanucci Mostrando os melhores momentos Destes 45 minutos iniciais O que tinha de jogador de São Paulo impedido Um 5 mais ou menos O que houve com o juiz Jair? Eu não entendi o que quis dizer Eu não entendi Estão se comportando bem? Como é que é? Não, tranquilo A juiz tranquila Vai levantar Luiz Henrique De primeira Zé Mário Osvaldo Edson Marcando bandeira saída Para o São Paulo Ajude o IBGE A encontrar você E responda também O Censo 80 Outra bola pela lateral Assis Falta Está valendo Paulo Cesar Tirou Juninho Responde Almir Getúlio Cruzamento com o pé direito Assis Outra vez Assis Boa jogada do central Juninho De cá Grande lançamento Paulinho tem Abel na ponta esquerda Ney Voltou na hora certa Almir Renato Pegou bem o lance Roberto Nunes Morgato Uma volta de Odirley Sem bola sobre o Renato Lá vai Paulo Cesar Foi atingido pelo ponteiro Abel A partida A cada minuto que passa Fica mais irritante Fica mais nervosa Jogo Realmente muito difícil De ser dirigido São Paulo é um time Que treina muito A cobrança de falta Desta posição Mas sempre Através do Getúlio E nunca com o Ney Deveria deslocar o Getúlio Para cobrar esse tipo de falta Porque o time está bem ensaiado Com ele Lá vai Ney Lançamento fechado Luiz Henrique Boa saída de gol Agora já está seguro o goleiro E está até abusando Um pouco dessa segurança Esta bola ele tinha que socar Tentava socar Para fora da área E nunca correr o risco De segurar Bom para a ponte Gol de Paulinho Zero para o São Paulo Aqui no Morumbi 34 Primeiro tempo Juninho Vai para a Nenê Vai saber falta do Ney Junto a linha lateral Das sociais aqui do Morumbi Lá vai Oderley Lançamento é bom Cortou a Cis E acabou marcando o pé alto Do jogador de São Paulo Olha o jogador da ponte preta Sobre o jogador de São Paulo Ney Ney Dario Pereira Getúlio Heriberto Não facilita Edson Desviou Reversa o manual São Paulo Na bola Getúlio Tentando tocar de forma mais rápida A bola Almir Serginho Oderley Afastou E agora Nas costas do lateral Direito Ney Oscar saiu para a cobertura Lá vai Abel Tem Paulinho na grande área Cruzamento é ótimo Serginho Praticar seria Taril Pereira Leva muita sorte A retaguarda do São Paulo É um jogo aberto Falta cometida pelo ponteiro direito Ponte preta Não cobrou Oscar Renato Toque do Edson É a segunda vez Vai para a bola Getúlio Trinta e sete minutos do primeiro tempo Um para a ponte Zero para o São Paulo Barreira colocada fora da grande área Getúlio parece que vai arriscar Boa bola Bateu bem Getúlio Se você é um dos poucos brasileiros Que ainda não foram licenciados Procure o IPGE Lançamento de Luiz Henrique Daril Nenê Chegou Ney Toque de cabeça para Serginho Renato no meio do caminho Juninho Periberto Juninho do jeito que chegou bateu Lá vai Getúlio Assis Atrangulação Lançamento de Getúlio para a grande área Vem Juninho de cabeça Ainda Getúlio Ainda o São Paulo A pressão é tricolor Serginho Juninho Falta cometida pelo jogador Renato Viu em cima Roberto Nunes Morgar Sete minutos para terminar o primeiro tempo Agora seis minutos Falhou Almir Concertou Oscar Getúlio Oscar O de lei Ganhou bem para a equipe da ponte Lançamento de de carro Olha o Ney Que presente para o de lei Abel O arrebessa da ponte Lançamento de Odierley Paulinho Chamava Edson Renato Procura triangulação com Serginho Heriberto Bom lance Estourou Juninho Recuperação de Almir Recuperação de Almir para a equipe do São Paulo Heriberto Renato Serginho Olha o perigo Pé direito Ajeitava com a mão E o árbitro Pegou em cima Lança e marcou Já não valia mais nada Ver se você consegue reparar Quando Serginho é lançado e invade a grande área E há um choque aí dos jogadores da ponte Com o choque meio, hein Na marca dos 40 minutos do primeiro tempo Você já respondeu o Censo 80? Se ainda não, procure o IBGE Lateral direito Edson da ponte Caído O goleiro Luiz Henrique também Carlos Alberto Silva No jogo passado contra a ponte preta No intervalo você acertou o time E se conseguiu virar Parece que dessa vez Você vai ter que acertar muita coisa também No intervalo, né? Ah, vou procurar conversar com os jogadores E acertar O que você acha que está mais errado no São Paulo? Não, estamos levantando muito a bola E estamos dando algum espaço aqui no meio Temos que procurar diminuir esse espaço E armar melhor o posicionamento dentro de campo O São Paulo tinha duas alternativas Duas opções de jogo para enfrentar a ponte preta E ambas perigosas Ou eles partiam para o ataque Para tentar definir o jogo E liquidar a sorte do segundo turno Correndo o risco de sofrer contra-ataque Ou ele entrava em campo Para enfrentar a ponte preta Plantado na sua defesa Tentando se arrastar no empate E tentando a sorte Arriscando a sorte no contra-golpe Tentando surpreender a ponte preta no contra-golpe E foi esta a segunda alternativa A escolhida pelo técnico Carlos Alberto Silva Ele colocou o seu time na defesa Esperou a ponte preta vir Tentou jogar na base do contra-ataque Não deu certo Porque isso robusteceu muito O time da ponte E a alternativa de jogada Pelo lado esquerdo Passou a ser a preferida Porque o São Paulo estava sem o Getúlio ali Com um jogador improvisado E tecnicamente limitado Que é o Ney E os dois principais jogadores Coincidentemente da ponte preta Nesta partida Estão sendo o Abel e o Odirley Então o forte da ponte preta Estava centralizado do lado esquerdo Atacando justamente o jogador Ney Que é fraco na lateral direita Por isso cresceu muito a ponte preta Criou algumas oportunidades Fez um gol E depois o São Paulo tentou Taticamente reagir Taticamente reagir É sair da sua defesa É descentralizar o jogo Na sua intermediária E partir para o ataque Até que está conseguindo Até aqui bom resultado Mas no segundo tempo Terá que se posicionar Taticamente de forma diferente O lateral direito Edson da ponte preta Foi retirado Rimac E está sendo atendido Fora do gramado Dominando Paulinho Para a equipe da ponte Odirley Renato Paulo César Zé Mário Se plantou e recebeu